Eu sou o Milton Leite. Ao meu lado aqui na cabine está aquele que nunca foge de uma polêmica, Mauro Betting. Vou fugir agora só porque você falou, Milton Leite. Vamos para o jogo. Hoje é dia de jogo muito importante. Falamos do estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido Morumbia em São Paulo. Alô, amigo ligado no futebol. Hora de acompanhar as emoções de São Paulo e Santos. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. E acabou tropeçando por ali. Espetáculo de lançamento, hein? Eu tinha mais a vagante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Juliano. Moura. Marcelinho fez o lançamento para frente. Wellington está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Tentou a bola enfiada. Chutou. A chance foi legal. Deu um mole para o cara, mas ele acabou perdendo o gol. Cobrou mal o tiro de meta. A bola foi cortada. Chocada pela lateral. Não tem empreendimento. Segue o jogo. Ganhou por cima. De cabeça. Gol do São Paulo. São Paulo. Um escanteio na medida. Ele perdeu a cabeça com categoria. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe de um estilo de categoria ao mesmo tempo. O São Paulo saiu na frente. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Luiz Gustavo está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Passou ali, pertinho da bandeirinha. Tentou achar espaço ali na ponta. Meu Deus! Para fora a bola. É desse lance que o estádio faz... Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a gol. Eles não mereciam perder essa chance. Joaquim... 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 Meteu a bola pro cara correr Lava ela pela lateral Tentou o companheiro mais adiantado Luiz Gustavo Marcelinho Diego Ninguém segurou Onde é que ele vai parar? Jogou a bola lá pela porta Foi bem ali na defesa O que será que ele faz? Então O juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu campo Fundamental na criação e na contenção Que tá fazendo muito bem o seu trabalho E justificando a vitória 1 a 0 é o placar por enquanto Vai começar outra vez O São Paulo vai pro segundo tempo Com um gol de vantagem Ele tenta encontrar alguém pra receber Ele vem livre, livre pela esquerda Jogada pela lateral Tem que melhorar esse último passe Olha que chance pra chutar Espetacular A defesa do goleiro Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Subiu alto demais Chegou livre pra tocar de cabeça Mas acabou errando feio Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele perdeu o gol Aliás pensando bem Não quero ver não Olha quem vai tentar levar o time pro ataque Isso aí, joga na direita Que pode ficar legal Olha a enfriada de bola atrás da zaga Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Agora o time tem que partir pra cima mesmo Perdido por um, por dois, por três, por mil Como quase sempre Em 51,4% das vezes Você está certo, meu Ele avança Ninguém segura ele Passe pra frente Olha que velocidade Tem esse contra-ataque Nicão Procurando opções para o passe A bola acaba batendo na zaga E vai pra escanteio Esta é a última substituição permitida Subiu alto e tocou de cabeça Que besteira, hein? Arze Custacá Que espetáculo de lançamento Vai marcar, vem a batida Meteu no meio da defesa Um passe desse merecia o gol A conclusão é que não foi boa Juliano Marcação à distância Bailarino Bailarino Que linda jogada Por cima da marcação Quem precisa avisar Está acabando o jogo Dá pra ficar perdendo bola boba Assim na na frente Ele vai bater o lateral Entramos nos acréscimos agora O time só precisa controlar o jogo até o fim Chegou de carrinho Para matar a jogada Bola enfiada entre a marcação Ergue o braço O árbitro termina a partida Foi só de 1 a 0 Mais 1 a 0 São 3 pontos Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Clássico é assim Não tem zebra Mas tem favorito Mas às vezes o favorito Não consegue fazer o seu jogo Porque a outra equipe corre E joga mais E foi o que aconteceu 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 E foi o que aconteceu